Até a terceira semana de 2016 foram registrados 265 casos suspeitos de dengue no Estado, 15 já confirmados. Hoje, representantes de 13 secretarias estiveram reunidos na sala de monitoramento de ações estratégicas de combate ao Aedes aegypti. A reunião teve também a participação de membros do Ministério da Saúde por meio de uma videoconferência. O secretário, João Gabardo dos Reis, apresentou os dados e as ações de combate que estão sendo realizadas no Estado. Nós acreditamos que parte desses números possam ser porque não havia a mesma preocupação no início do ano passado. Então poderia estar ocorrendo uma subnotificação. Ou até mesmo as pessoas poderiam não estar indo, não estar valorizando os sintomas e estar comparecendo nas unidades de saúde. Mas nós não podemos dizer que esse aumento se deve só à subnotificação. Provavelmente e certamente não é só a subnotificação. Há efetivamente um aumento no número de casos de dengue. A dengue, a febre chikungunya e o zika vírus são transmitidas pelo mesmo vetor que é o mosquito Aedes aegypti. Até o momento, não há nenhum caso confirmado de zika vírus e chikungunya no Rio Grande do Sul. Tchau, tchau. 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 O que é isso?